Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, desculpa eu sumiço aí, tá? Eu tô devendo muitos vídeos pra vocês, mas a correria tá muito grande, tá? Essa semana eu vou casar e tá muito corrido, gente, vocês não tem noção Eu vou casar no dia 12, agora de dezembro, tá? E assim, tá muita correria, mas eu preciso gravar alguns vídeos pra vocês Eu tenho aqui em mente 5 vídeos pra gravar, tá? Esse aqui é o primeiro Mas assim, eu vou gravar primeiro esse, das fitinhas, que foi o que mais me pediram E eu não pude ajudar muita gente Assim, vamos começar, eu vou deixar um vídeo bem rápido, tá gente? Só pra vocês entenderem como que eu faço o molde das minhas fitinhas, tá? Abre o seu Word Meu 2013 Aí você abre o documento aí em branco Bom gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês Eu prefiro as fitinhas É... o molde com as fitinhas que eu faço 3 cartelas, né? Eu faço 3 cartelas na folha na horizontal Aqui tá na vertical, tá? Ó, vamos mudar aqui, ó, lá e o último da página Vamos mudar aqui, ó, orientação Vamos colocar em paisagem Que a folha vai ficar na horizontal, tá vendo? Aí aqui que eu faço, eu faço 3, dá pra fazer 3 moldes, tá? Eu vou ensinar a fazer esse molde Que eu uso, é... com 3 fitinhas em cada cartela Por que que eu uso esse molde? Porque geralmente a embalagem das minhas películas Como vocês já viram nos vídeos anteriores É... é uma embalagem padrão De... acho que é 6 por 13, né? 6 de largura por 13 de altura Então eu queria umas fitinhas que coubessem nessa minha embalagem Eu não queria mudar, fazer uma embalagem diferente, né? Então o que que eu fiz? Eu criei esse molde com 3 tirinhas, tá? Vocês vão entender agora Eu vou só fazer isso aqui E depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o outro Porque muita gente também usa aquele outro... Aquele outro molde muito comprido, sabe? Que você... Que depois se você embalar Tem que usar um saquinho até de geladinho Tem uns meninos que colocaram em saquinho de picolé Aquele geladinho, né? Geladinho que fala Mas eu não gostei não, tá? Mas eu vou mostrar Porque se você queira Se você queira fazer esse Você também vai saber, tá bom? Então assim Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou em inserir Aí eu vou em formas Aí você escolhe aqui Ou o retângulo ou o quadrado Eu vou... Aliás, o retângulo Ou o retângulo com cantos arreondados, tá? Eu vou escolher o retângulo mesmo Esse que é meio quadrado Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui Aí a medida que eu vou fazer Vai ser essa De altura eu vou usar a medida de... 9... 9... 9 centímetros, tá? Se você quiser Uma fitinha Mais larga É só você aumentar na altura Tá vendo? Só que conforme aqui A unha, né? Vai dar quase o tamanho de uma unha Já se a pessoa tiver uma unha curta Já vai dar praticamente o tamanho da unha Então não vai ser uma... Não vai ser uma tirinha, né? Uma... Pra você fazer a francesinha Então use De... 9, né? Tá bom Eu pra mim Tá bom Mas assim Eu vou ensinar o molde Vocês fazem da maneira que vocês quiserem Da altura e largura que vocês quiserem Tá bom? Eu só vou ensinar como que faz Então assim Altura 9 centímetros E de largura Eu vou usar 9,3 Tá? Aí eu vou fazer Seguinte Eu vou fazer assim E aí o que acontece? Pra não fazer De novo Abrir aqui De novo Eu vou apenas Selecionar ele Tá? Clico em cima Venho aqui Ó Em cima da linha Clico com o botão direito Copiar Clico fora E vou encolar Tá? Já tem o outro igual Certo? Aí eu coloco aqui do lado Tá? Como que já está Selecionado Aí eu já vou colar de novo Aí eu coloco aqui do lado Eu vejo certinho Se o tamanho ficou Se ficou um tamanho bom Ó Eu vou colocar esse aqui Mais pra cá Pra recortar Quando for recortar Não fica muito em cima Tá? Então assim gente Olha Tá? O molde tá praticamente feito Como é fácil né gente? Então assim ó Você vai selecionar Todos os três que a gente fez Seleciona o primeiro Aí você segura o control Ó Seleciona o primeiro Segura a tecla control Que é essa tecla que tem o CTRL Segura ela E coloca o mouse na linha Quando aparecer esse maisinho aqui Ó Você clica Ó Quando aparecer o maisinho Você clica Aí você solta o control Aí você vem na linha E copia Copia Clica fora Aí vem colar Tá vendo? Aí já vai sair Os três Assim Você vai criar Né ó Vário de uma vez só Pra você Formar a folha inteira Já estão selecionados esses três Então você vai Segurar o control de novo Vai na linha Apareceu o mais? Você seleciona de novo Aí você na linha Você vai em copiar Clica fora Colar Ó Ó Quanto já temos Já feito Né? Aí já tá selecionado Esses 2, 4, 6 Você vai segurar o control de novo Vai lá E seleciona Todos os outros Que assim A gente pode fazer os moldes Muito rápido Né? Em vez de fazer um por um Aí você vem fora E cola Ó Tá vendo? Bom Eu vou parar por aqui Eu vou fazer só Até esse tanto aqui Pra vocês Que já deu pra entender Né? Que aí vocês vão colando Aqui embaixo também Até completar a folha Tá bom? Completou a folha E você vai fazer o seguinte Pra inserir a imagem Você vai selecionar Vamos supor Essa fileira Essa fileira aqui Né? Eu vou colocar Eu vou vender Essas Essas três aqui Gente Ó Pra vocês entenderem Essas três Vão ser recortadas E vão Eu vou colocar elas Dentro da cartela De película As três fitinhas Aqui ó Tá? Essas três carreirinhas Vão ser colocadas Dentro da embalagem Então assim De três em três Eu vou vender Aí você escolhe Se você vender Dois reais Três reais Vocês que escolhem Aí o preço é de vocês Da região de vocês Que tem muita gente Que tem cada Cada lugar Né? Tem o valor Né? Das películas aí Então Vocês veem aí O valor que vocês Sentem melhor em vender Tá? Então assim Você vai simplesmente Selecionar O primeiro Segura o CTRL Seleciona Né? A primeira cartela minha Vou em formatar Vou em preenchimento Da forma Vou em imagem Aí você vai escolher A imagem que você quer Tá? Das fitinhas Eu tenho algumas fitinhas Aqui salva Não é aqui Coloquei no lugar errado Você escolhe A imagem da fitinha Que você quer Essas aqui Gente As menores O bom dela É o seguinte O bom dela É o seguinte Que A maioria das fitinhas Vão caber Vão se ajustar Perfeitamente Ali Tá? Aí você vai olhar Essa aqui Fica perfeita Tá? Aí agora Já estão selecionados Os três quadradinhos Pra gente tirar Esse quadrado Ao redor Aqui É simplesmente Você vai em contorno Da forma E colocar Sem contorno Tá? Clica fora Fica Perfeito Tá? Aí aqui Vamos fazer Outra cartela Vamos lá Em imagem De novo Aí vamos supor Vou pegar uma imagem Aqui ó Que não vai dar muito certo Vai ficar meio estranha Deixa eu ver Vamos pegar Tem umas imagens Que são Mais gordinhas Tá vendo? Aí não vai ficar tão legal Tá vendo? Ela meio que Distorceu a imagem Então assim Você tem que Prestar atenção nisso Viu que ficou feio? Você volta lá Coloca outra imagem Porque eu não consigo É Meio que saber Qual que vai dar muito certo Qual que não vai Mas assim Olhando ó Essa aqui Eu sei que dá certo Tá vendo? Aí fica uma gracinha Aí você vai montando Tá? Assim Você pode É No caso Redimensionar Essas imagens Tá? Você pode Redimensionar Essas imagens Ou num paint Ou num programa Que você Que você Que você tem aí Pra você redimensionar Aí você pode Redimensionar ela Pra mais larga Que aí ela vai caber Direitinho no seu quadradinho Mas eu não tenho Muita paciência não Tá gente? Vocês me conhecem Eu não tenho muita paciência Eu vou ajustando Vou colocando aqui As imagens que eu salvei Né? As imagens que eu salvei Vou colocando aqui Deu certo? Deu? Não deu certo? Pulo Vou lá e pego outra imagem Tá? Então assim É questão mesmo De vocês Terem paciência Ou Né? Não sei Vocês verem aí Tá gente? Eu não sei Como que é cada um De vocês Mas eu não tenho paciência não Eu vi que não deu certo Eu vou Pulo 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 Tá bom? Então gente Isso aqui é um molde Que eu uso Que é Que eu vendo As três De três em três Dentro da Embalagem normal Pra não ficar Uma embalagem Diferente Né? Da minha película Padrão Né? Então é assim Que eu faço Tá gente? Então é simplesmente Pra vocês aí Entenderem Basta você criar o molde Dessa maneira Tá? Cria até embaixo Insere as imagens Vocês vão lá e salva Né? Coloca o nome aí Salva E assim por diante Tá? Agora o molde Aquele molde Que as meninas É... Costumam usar Que é aquele Bem compridão Né? É a mesma coisa Só vai mudar aqui Que a gente vai aumentar A largura dele Tá bom? Então ó Vai em formas Aí você escolhe lá A forma que você quer Aí você vem aqui E abre ó A fitinha Tá? Aí você vai colocar Aí você... Como eu falei antes Você vai escolher a altura E a largura que você quer Tá bom? Aí você vai escolher Eu prefiro sempre assim Gente Porque na unha Vai dar um efeito bonito Vai ficar tipo Francesinha mesmo Entendeu? Quiserem menor ó Uma francesinha Um pouquinho mais fininha Gente vai no gosto De vocês Tá bom? É... Basta vocês Criarem Ver como fica melhor Pra vocês Tá? Eu vou deixar essa aqui No padrão da outra mesmo Pra gente ver Como é que fica Tá? Aí largura Vamos usar esse aqui Ó Até dar quase o tanto O tanto de limite Da folha Vamos colocar até os cinco Ó Aí vai dar Várias cartelas aqui Ó Tá vendo? Aí você vai fazer Como eu fiz No outro Copia Vem embaixo E cola Gente assim Vocês vão criar Um molde Vários moldes Né? Que nem eu já ensinei Outros moldes Pra vocês Vocês vão conseguir Fazer vários moldes De uma vez só Né? Ó Segura o ctrl Vai na linha Clica fora Colar E assim Não vou fazer mais Porque senão Vai ficar um vídeo Muito longo Tá? Mas vocês já sabem Aí mais ou menos Como é que funciona Assim Muitas meninas Gostam de vender Assim também Mas assim Na embalagem Imagina colocar isso aqui Essa tirona Dentro da embalagem Né? Vai ter que ser Um saquinho Geladinho mesmo Então Eu não recomendo essa Eu prefiro mais a outra Mas assim Vai do gosto de vocês Tá? E eu prefiro essa Mas aí Como tem muita gente Que tem muito gosto Diferente Eu ensinei o outro Né? Pra vocês Vocês podem escolher Tá? Vamos lá em formatar Prendimento da forma Imagem A gente vai escolher Uma outra imagem Vamos colocar essa Pra ver como é que fica Ó Tá vendo? Que bonitinho Aí gente Uma outra dica Tá? Aí você tira O contorno Da forma Pra ficar só o desenho Tá vendo? Fica só o desenho Uma outra dica Pra vocês Rapidinha Tá? Uma diquinha Que é muito É bom É bom pra vocês Aí, tá? Vamos supor Essa aqui Tá o desenho Meio azul Não tá? Azul meio forte Você vai aqui Eita, nós Tá? Os e-mails Tá demais aqui Você vem aqui Ó Ferramenta de imagem Você clica em formatar Aí vem aqui em cor Olha que legal Gente É pra vocês mudarem Ó Alguma Algumas coisinhas Tá vendo? Ó Do azul foi pro verde Do azul pode ir pro amarelo Pro lilás Isso aqui vocês podem usar Também naquelas imagens pretas Né? Que também dá certo Vamos fazer um teste aqui Ó Eu vou só Eu vou só fazer uma forma aqui Ó E vou inserir uma imagem aqui dentro Só pra vocês verem Como funciona Esse negócio da imagem Ó Vou colocar uma imagem preta Que é daquele vídeo Que eu ensino vocês Fazer a película A película de Gente A película de glitter Né? De glitter De De purpurina Isso Ó Vamos supor Essa imagem aqui Ó Ferramenta de imagem Formatar Aí você pode mudar também Ó Vamos supor que você queira ela No amarelo Ó Pra você pôr a purpurina Né? A purpurina dourada Olha só Pra você mudar a cor Entendeu? Aí eu vou gravar um outro vídeo Daqui a pouquinho Pra vocês verem Como que muda a cor da imagem Também lá no Photoscape Tá? Pra quem não tem o Word Aí eu vou ver se é legal também Então assim ó Já foi praticamente Dois vídeos em um Nesse aqui você pode mudar Ó Tá vendo? Você pode mudar Pela cor que você quiser Tá bom gente? Então Esse foi o vídeo de hoje Tá? Eu espero que você tenha gostado Que você tenha entendido Tá? E até o próximo vídeo Tá meninas? Um beijo